Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes você confere Uma conversa com a técnica Patrícia Gusmão, comandante do Grêmio na conquista invicta do gauchão feminino Sojipa conquista seis medalhas no torneio nacional de ginástica rítmica Natália Dallavecchia é campeã geral na categoria adulto E mais, atletas de Ivoti dominam o campeonato brasileiro de bicicross Vencendo em várias categorias individuais e também por equipes Olá, bom dia! No TV Esportes de hoje vamos destacar o título do gauchão feminino conquistado com goleada E numa campanha invicta pelas gurias do Grêmio no último domingo Uma das principais responsáveis pela façanha foi a técnica Patrícia Gusmão Que daqui a pouquinho vai bater um papo ao vivo com a gente no TV Esportes Mas antes de conversar com a Patrícia, vamos conferir os bastidores de um dia de festa na arena As imagens são da Grêmio TV A gente vive o nosso sonho e hoje é o dia de realizar mais um deles É dia que a gente vai realizar mais um dos nossos sonhos Tá bom? A gente tá sem objetividade no jogo A gente trabalha, 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 mas não tá buscando gol Não ganhamos nada ainda, tem 45 minutos Então a gente tem que continuar buscando o objetivo que é o gol Nós não ganhamos nada ainda Joga a sério, nada de frufru, de canetinha, de coisinha Não cai na onda da torcida Nós não podemos perder a nossa concentração no jogo Mas e o golfe de ela Não tenho nem palavras para falar, foi um dia inesquecível, estou muito feliz de ter conquistado o título dentro de casa, diante dessa torcida maravilhosa. Obrigado por tudo, obrigado mesmo de coração, vocês vão ficar para sempre aqui. Obrigado por tudo, obrigado. No comando da equipe, a nossa entrevistada de hoje é a técnica Patrícia Gusmão. Patrícia, parabéns pela conquista mais uma vez, foi lindo de assistir também esses bastidores, de como esse título foi construído também por toda a equipe, numa campanha que foi invicta. Gostaria que você começasse comentando para a gente como foi esse ano de 2022 com esse coroamento também da bela campanha representada pelo título, coroamento representado pelo título. Bem-vinda. Bom, obrigada, bom dia a todos aí, muito feliz ainda, comemorando bastante, porque foi um título que já vinha batendo na trave há bastante tempo, a gente trabalhou muito ao longo desse ano, como tu falou. No início do ano a gente reformulou a equipe, reformulou o plantel, fizemos uma grande supercopa sendo finalista ali junto com o Corinthians, perdemos no último minuto, sofremos um gol. Depois veio o campeonato brasileiro, onde a gente teve altos e baixos dentro da competição, mas mesmo assim na última rodada conseguimos classificar a equipe entre as oito melhores colocadas aí, mais uma vez, né? E claro, a gente entendia o quanto seria importante essa conquista nesse momento para o clube, já havíamos batido na trave por vários momentos e encaramos essa competição com muita seriedade desde o primeiro jogo. Não é à toa que é a melhor defesa, o melhor ataque e não podia ser diferente se não fosse com o título. E como é que começou a tua trajetória no futebol? Você primeiro foi jogadora e depois passou para treinadora, gostaria que comentasse um pouquinho para a gente dessa experiência aí e de como passou de uma função para a outra. Bom, eu estou no futebol feminino há mais de 20 anos, né? Eu tive uma carreira como atleta, né? Mas a minha história no futebol feminino, ela começa da minha família. Eu tenho um irmão que é treinador profissional, foi atleta profissional, pais, né? Sempre muito inseridos dentro do futebol. Meu pai foi dirigente do esporte clube Novo Hamburo, minha mãe secretária, então eu nasci já, né? Já dentro, já vivenciando o futebol. Depois, né? Consegui ter uma carreira como atleta consolidada, com muitos títulos, sou mais de 10 vezes campeã gaúcha, né? Sou campeã paulista, tive uma passagem na Coreia do Sul, né? Campeã da Liga Coreana, então, né? Estou muito feliz, né? Nesse momento, claro. Tive essa transição, né? Porque chega um momento que a gente precisa parar, mas eu queria ajudar o futebol feminino de alguma outra maneira. Queria resgatar, principalmente, né? O futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, por isso que eu voltei e resolvi, né? Fazer esse trabalho fora do campo e que bom que está tendo resultados. Pois é, você falou no futebol feminino, que está vivendo um grande momento, um momento de crescimento. Gostaria de saber da tua avaliação também, né? De quais foram as principais conquistas recentes e também os desafios pela frente para consolidar as meninas também no futebol com respeito e mais igualdade em relação aos homens. Bom, eu que vivenciei muito tempo, né? Dentro da modalidade, sei das dificuldades, né? Mas estou muito feliz por esse momento. Nos últimos três anos, acho que a modalidade deu um salto muito grande, com mais investimentos, com a própria CBF, né? Comebol, a FIFA, apoiando muito mais a modalidade e não é à toa que o futebol feminino hoje é uma realidade. Então, fico muito feliz em poder participar e, é claro, a gente trabalha todos os dias para buscar o melhor, né? O melhor para o futebol feminino tricolor e que esse seja o primeiro de muitas conquistas aí para o clube. Calendário definido, mais espaço na mídia, isso ajuda bastante? Ah, com certeza. Acredito que pelos investimentos que os clubes vêm fazendo dentro do futebol feminino, a gente precisa de competições, né? A CBF esse ano já organizou a Supercopa do Brasil, foi um campeonato curto, mas que deu muito certo, né? Espero que continue para 2023. Campeonato Brasileiro, que a gente vê aí jogos equilibrados, grandes equipes, né? Estruturando cada vez mais seus departamentos. Campeonato Gaúcho, que sempre fica no segundo semestre. E, é claro, a gente precisa jogar, a gente precisa, pelos investimentos que o clube faz, a gente precisa ter mais jogos. E eu espero que a CBF aí cada vez mais, né, possa buscar nos apoiar. Bom, e depois dessa conquista com o Grêmio, você vai ter um período de férias, eu imagino. O que a gente já pode projetar para a temporada de 2023? Quais são os planos para o ano que vem? Bom, primeiro, aguardar, né? A gente sabe que o Grêmio vai passar por uma transição aí na presidência, né? A gente sabe que mudam algumas coisas, a gente está na espera, né? Para ver o que vai acontecer, mas, claro, já esperando projetar 2023, né? Esperando os calendários ainda, que não saíram. Mas, muito feliz com essa conquista, né? Só tenho a agradecer a todo mundo, principalmente a minha família, as pessoas que me apoiaram desde o começo da minha carreira. E, claro, a direção do Grêmio, que sempre foi muito importante, nos ajudou muito, né? A minha comissão. As protagonistas, né? Não tem como não falar das atletas. E, claro, o torcedor aí que nos incentivou do primeiro ao último minuto, né? Quase 20 mil pessoas na arena, foi tudo muito lindo, foi tudo como eu imaginava. Nos bastidores, você destacou muito também a importância do trabalho em equipe, né? Qual, você acredita que, quais, você acredita que foram os grandes diferenciais desse time gremista do ano para esses ótimos resultados, com melhor defesa, melhor ataque, como você comentou, e essa campanha invicta, né? Bom, é um trabalho realizado dia a dia, né? No início do ano, quando a gente reformulou o plantel, né? A cada ano a gente tem sofrido algumas críticas, né? Porque muitas atletas saem, a gente tem que sempre reconstruir o nosso elenco. Mas um elenco que trabalhou muito durante esse ano todo. Não temos grandes destaques, né? O grande destaque da nossa equipe é o nosso grupo. Eu acho que isso foi fundamental e as meninas entenderem, né? A importância do Campeonato Gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, porque muitas são de fora, né? E elas entenderam direitinho, entraram em campo, deram o melhor e aí a gente pôde sair com esse título inédito. Com o Grenal, vitória no Grenal. Bom, Patrícia, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui para o TVE Esportes. Parabéns pelo trabalho e pelo título sucesso. Muito obrigada. Até mais. Oi do futebol, vamos agora para as pistas do ciclismo de competição. Pela primeira vez sediando um brasileiro de bicicross, a equipe da cidade de Ivoti conquistou o título nacional. A competição reuniu campeões e o futuro do esporte na pista municipal Júlio Schneider. Foram 200 competidores, desde os pré-bikes, crianças de 3 anos, até quem tem 55 anos ou mais, divididos em 45 categorias. O Rio Grande do Sul foi o campeão por estados disputando contra Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo e Pernambuco. Por equipes, a comemoração foi do Ivoti BMX Team. Os atletas ivotienses dominaram no geral. Eles subiram 18 vezes no pódio, com 17 pilotos conquistando títulos nas suas categorias. No total, 130 atletas de todo o país participaram do Campeonato Brasileiro. Já as Sojipanas garantiram seis medalhas no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica. Realizada em São Bernardo do Campo, o interior paulista, a competição reuniu cerca de 530 atletas de todas as regiões do Brasil. Composta por cinco ginastas e pelas técnicas Roberta Cassell e Júlia Garcia, a delegação sojipana faturou dois ouros, três pratas e um bronze. A sojipana Natália Dallavecchia, da categoria adulto nível 1, sozinha conquistou um pódio completo para a Sojipa. Ela foi campeã geral do torneio, além de ter faturado prata no arco e bronze na fita. Já Laura Lima, no infantil nível 1, sagrou-se vice-campeã geral. Além das medalhas individuais, o clube também conquistou o ouro no trio juvenil no aparelho bola. O trio foi composto por Mariane Feijó, Meline Leotti e Camila Queis. E assim encerramos o programa de hoje. Lembrando que você também pode nos assistir ao vivo no site da TVE ou no Facebook. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Muito obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho